Todos os santos, né não? Eu acho que é dia 1º de abril, dia de todos os mentirosos. Boa tarde, Sânia. O que não é mentira de jeito nenhum é armazém. Peraí, eu tava falando aqui de parcela. Pois é, Rafa chorando, 10 anos aqui a 10 anos. Eu tava falando de parcela, meu amor, porque eu já tava de olho na parcela que eu vou fazer no armazém, nessa black fiada. Pois é, e no armazém não precisa também esperar 10 anos de poupança não, pra poder, sei lá, encontrar não. Nem é mentira, né? Não, não é mentira, aqui é verdade, viu? Muito boa tarde, você que tá acompanhando. Pois é, essa semana eu vou passar a semana inteira com vocês aqui, convidando você pra aproveitar a grande promoção, que é o black fiado. Gente, já passou mais da metade do mês e ainda tem gente, Sânia, que vai chegar no final e... Diego, aquele produto não tem mais. Você tá esperando pra último dia do mês? Vá agora e aproveita. Sânia, em homenagem hoje ao Dia Internacional do Homem, eu trouxe aqui o kit completo, tá? Kit que vem com parafusadeira, tá aqui, ó, parafusadeira, vem com a serra tico-tico e vem também com a furadeira, certo? É o kit 3 em 1. Show de bola. Precinha especial hoje pra você que tá acompanhando, coloca na tela, hoje, no armazém, no black fiado, kit... Caramba! ...169 reais. Só parafusadeira é esse preço. Justamente, se você pegar um produto desse por aí, é o valor aí, ó, 169, mas aqui é o kit 3 em 1. E tem... Isso não é só pra homem não, viu, Diego? Pra mulher também. Mulher, mulher, você... Não, com certeza. Mulher independente, bem resolvida, que não precisa de homem pra não dar um negócio desse, pronto, aí você não precisa mesmo. Facilite muito. E aqui, Samia, é o LG K4, lindo smartphone da LG, câmera frontal, câmera traseira, completo, viu? Hoje, no black fiado, vai estar por esse precinho, mostra na tela hoje, no armazém, olha só, 599 reais ou 10 de 59,90. Que massa, tá muito bom. Corre, aproveita, vá hoje, acabou o programa, aproveitar o black fiado, tá um sucesso e bom de tudo, já compra e já leva na hora. Compra, leva na hora, loja em todos os lugares dessa cidade, essa semana eu vi que abriu uma loja lá do lado da minha box de treino, ou seja, tudo certo, nada errado ali no Casa Tudo. Boa, abriu agora na BR, sexta-feira, inaugurou do lado da Casa Tudo, Samia já falou aí, ó, vá, visite, você que vá pra cá, bebeu naquela região, aproveita e tá achando bom. Linda loja, linda, vale a pena. Valeu, Samia. Obrigada. Obrigado. Deus te abençoe até amanhã, feliz dia do homem. Obrigado, obrigado. Chega aqui, Samia, senta aqui junto com a gente. Amém.